Oi gente, tudo bom? Estamos aqui pra mais um vídeo de produtos acabados. Esses dias eu estava falando com a Lídia Paína. Se você não conhece Lídia, eu vou deixar o canal dela aqui pra vocês, mas acredito que vocês devem saber quem é aquela maravilhosa que entende tudo de perfume, gente. Lídia é maravilhosa, dá muita dica. Eu amo os vídeos da Lídia, ela fala de muita coisa e que eu fico querendo tudo. E eu estava falando que eu acabo com muito produto e ela mesmo me disse, olha, eu acho que você é a pessoa que mais posta vídeo de produtos acabados. E olha isso aqui. Olha esta caixa. Gente, isso aqui tá lotado. Eu já vou gravar de uma vez pra eu poder me desfazer disso, botar fora todo esse lixo, que daqui uns dias essa caixa também tá cheia de novo. Vou pegando aleatório aqui. Então, se você gosta de vídeo de produtos acabados, não esquece do seu joinha, do seu comentário, se inscreve no canal e bora lá. Primeiro acabado, esse shampoo aqui, que é o shampoo Bomba de Vitaminas da Scala. Esse produto, acho que eu tenho aqui o condicionador dele também, ó, também tá aqui nos acabados. Eu pouco usei essa linha, pra ser sincera pra vocês, eu usei algumas vezes e não gostei. O shampoo eu achei que não limpava tanto assim, então quem usou foi o Gustavo, o Gustavo usava pra ele dizer que era bom. E o condicionador eu achei muito ralinho, molenga, não gosto de condicionador que é muito líquido. Então, eu não gostei. Pra mim é um reprovado. Terminei também com o pré-shampoo da Pantene, que é esse aqui, que ele é um shampoo transparente, que super limpa o cabelo, ele é bem bom. Tem aquele cheirinho típico de Pantene, mas ele é bem, é... Como é que eu posso dizer pra vocês? Limpa bem o cabelo, na questão de cabelos oleosos, ele super limpa. Ele diz aqui que ele é um pré-shampoo, que é uma limpeza profunda, então eu usava ele sempre com o outro, que quando eu usava só ele, eu sentia que dava uma leve ressecadinha, assim, digamos, no comprimento, e a raiz ficava oleosa mais rápido, sabe? Então, eu achava que limpava demais. Então, esse aqui é bom, mas pra pré-shampoo mesmo, usar ele e depois outro. Terminei com esse lencinho, o lenço micelar da Max Love. Esse lenço tá aqui há muito tempo, acho que há mais de um ano. Eu não gostei dele, eu achei ele super seco, áspero, não achei que ele era bem molhadinho. Eu acabava usando ele, às vezes, pra limpar algum produto, pra, tipo, tirar algum swatchzinho, assim, da mão, mas no rosto mesmo ele é muito áspero. Não gostei, achei que retirava bem pouco da maquiagem. Terminei com esse desodorante aqui da Nivea, que é um desodorante sem perfume. Gosto bastante, gostei. Ele não tem cheiro, realmente, porque tem alguns que enganam, dizem que é sem perfume, mas tem perfume. Eu gostei desse aqui, segura bem. É um produto que eu compraria de novo sem problema. Terminei também com esse pré-xampu, que ele é um xampu esfoliante da Ciage, da Ciage não, da linha Nutri Diamond, da Ciage, da Eudora, que é essa linha aqui de xampu. Eu já usei a linha completa da Nutri Diamond, xampu, condicionador e a máscara. Eu já amei essa linha muito boa. E esse aqui foi o último que acabou a máscara. Eu não sei se eu já acabei com ela, mas acho que já. E ele é um xampu esfoliante, mas do que eu já testei de xampu esfoliante, eu achei melhor o da Boticário, que foi o que eu usei. Até eu tenho o da linha Matcha. Esse aqui, ele limpa, dá aquela esfoliada, mas ele tem uns grânulozinhos que fica no cabelo. Mesmo que você enxague, enxague super bem, depois quando você vai escovar o cabelo, você acha um grânulo ou outro pelo cabelo e eu não gostei. Então, demorei muito pra acabar. Eu tenho esse produto fácil, é um ano, dois, eu acho. Até não sei se já não tá vencido, mas esse eu não comprei ele de novo, até nem sei se é um produto que ainda tem pra vender. Ok, terminei com esse produto, esses produtinhos aqui, que são da Natura Todo Dia, que é da linha de acerola e maçã. Esse aqui, esses produtos eram um triozinho. O sabonete líquido, que é esse aqui. O, é isso? Isso, sabonete líquido, que é esse. Esse aqui é o creme pro corpo e tem o esfoliante, que eu tô quase acabando também. Esse era um trio que eu comprei, acho que do dia das mães ou do dia dos namorados, não me lembro, era o triozinho que vinha. E eles são bem bons, é uma pena que é um cheirinho que é edição limitada, que eles só fazem assim pequenininho. Mas é um cheirinho bem gostoso, sabe? Aquele cheirinho assim que lembra verão. Por ele ser assim, um pouquinho mais cítrico de acerola. E ele era muito bom. O sabonete fazia bastante espuma, o hidratante também bem levinho, sem pesar. Uma pena que não tem mais esse cheirinho. Mas os produtos, se tivesse, eu super comprava. Terminei também com esse produto aqui, que não tá totalmente acabado. É o hidratante da Cronos, da Natura. Eu, sei lá, tive uma péssima ideia de comprar ele no refil, ao invés de comprar o produto mesmo. E acabava que ficava assim. Ele vem com essa tampinha que até fecha, mas não veda como uma tampa. Então ele meio que, acho que estragou, ainda tem um dedo de produto aqui. O cheiro tá normal, mas a textura dele tá esquisita. Então eu não usei mais no rosto, mas foi um hidratante que eu não gostei. Eu achei ele pegajoso, melequento. É uma textura que o ácido hialurônico tem, ser assim, mais grudentinho. Mas eu não gostei dele, não. Ele é um produto mais caro, que custa, acho que uns 130 reais por aí. Mas, na proposta de hidratante com ácido hialurônico, eu acho que tem outros muito melhores. Que a minha pele se adaptou. Não que o produto seja ruim, tá, gente? Foi minha pele que não rolou muito, não. Terminei também com esse sabonete líquido demaquilante aqui da Dalla. Eu acho que tem resenha desse produto aqui no canal. Se tiver, eu deixo linkado pra vocês. Eu amei esse produto aqui. Ele é muito bom, ele retira super a maquiagem, não deixa a pele ressecada. Ele é muito bom esse aqui. Provadíssimo, super compraria de novo. Terminei também com esse shampoo aqui, que é o Flor de Cerejeira, que é o Clear Anticaspa. E eu também já falei que esse produto é uma super surpresa pra mim, porque ele é um shampoo branco, mas ele é pra cabelos oleosos. Diz aqui, é para cabelos e couro cabeludos oleosos. E eu achei que, tipo, isso aqui nunca ia limpar. E ele limpa, gente, super limpa. Bem cheiroso, faz muita espuma. Esse aqui compraria fácil um grandão de 400ml, que eu nem sei se tem, mas acho que deve ter. Mas ele é um produto muito bom, que eu fiquei bem surpresa em ele limpar, ser um shampoo branco e limpar e não pesar o cabelo. Terminei com essa base, que é a base fluida da Vult. Eu acho que essa aqui é a minha terceira base dessa. Eu acho que eu nunca usei tanto da mesma base na minha vida, porque essa aqui é a terceira. A minha cor nela é a cor 4. Eu amo essa base, amo cobertura, textura, duração. Eu só não comprei mais porque, tipo, tenho que segurar as compras e tenho muitos outros produtos pra testar. Mas essa aqui é uma base que pra mim é muito boa. Ela é mais sequinha, mas também não é aquela base super opaca. Tem resenha dela aqui no canal, se vocês quiserem ver. Também vou deixar linkado. Terminei com quantas máscaras de cílios? Duas. Essas duas aqui. Com essa aqui, é a Unlash, acho que é esse o nome da Ruby Rose. Essa base, esse rímel aqui é super velho. Eu cheguei nem a usar todo ele. Ele tá há muito tempo ali aberto, ele tá bem seco. Ele tem um pincel assim, meio curvo, com aplicador de cerda, que não era o meu favorito. Na época não gostei muito, não sei nem porquê que eu comprei essa máscara. Acho que eu comprei assim, meio nos escuros. Não gostei muito dela. E a outra que eu terminei é a volume e alongamento daquela coleção Trópico, que tem quatro máscaras dessas aqui. O pessoal fala muito da versão verdinha dela e pra mim a melhor é essa aqui. Ela é muito boa. Ela tem um aplicador bem pequeno, bem, bem pequeno, ó. Ele é bem ralinho aqui e é muito boa. Ela penteia bem o cílio. Gosto muito dessa aqui. Pra mim é maravilhosa. Super compraria de novo. Tem alguns produtos que eu andei tirando, que fiz uma limpeza, que eles estão vencidos há muito tempo e eu tirei. Eles não acabaram totalmente, mas são produtos que estão com uma textura diferente. Um deles é esse aqui, que é o Nivea de Latinha. Esse meu venceu em junho do ano passado, há um ano. O cheiro dele tá até que normal, mas eu confesso que eu queimei assim de usar, porque eu usava muito nessa região dos olhos e eu tenho essa região aqui mais sensível. Então, não quis usar, mas isso aqui não precisa nem falar, né, gente? Todo mundo que já usou sabe que é excelente esse produto. Terminei com esse produto aqui, que é tipo um reparador. Eu nem sei a classificação dele, que é da SHRD. É tipo um proteína em creme. Ele acabou. Essa minha versão era bem pequenininha, era de 10ml. Mas isso aqui rende muito, gente. Sério, se você comprar o grandão, compra com uma amiga, compra com a sua mãe, com uma prima, com alguém, pra você não estragar. Porque é um pouquinho só pra você usar no cabelo. Esse creme é maravilhoso pra usar, assim, ó, gente, pós-banho. Aqui nas pontas, sabe? Ele sela, dá um brilho. É incrível, gente. Esse aqui eu quero comprar de novo. Só vou esperar os meus acabarem. Vou comprar um que eu acho que ele tem em três tamanhos, o que é um pouco maior que esse aqui, que financeiramente compensa mais, mas tem um que é bem, bem grandão, que eu acho que não vale a pena, não. Financeiramente vale. Mas por você poder estragar o produto mesmo, sabe? De você usar muito pouquinho. Outra coisa que eu terminei foi esse óleo desodorante trifásico de pitanga. Essa miniaturinha aqui foi a minha manicure que me deu. Ela me deu no meu aniversário. E eu usei ele. Ele é um óleo trifásico, bem gostosinho, tem um cheiro bem bom. Eu usei ele uma semana, né? Ele é bem pequenininho, mas é um cheirinho assim mais forte, mais doce. Então, às vezes, pra quem não gosta, eu não sou muito do cheiro doce, mas esse aqui super deu certo. Terminei com o meu balme favorito dos últimos tempos, que é esse aqui, da RK by Kiss, que é o Lip Emollient. Que tem um cheiro maravilhoso de coco. Ele acabou que tá ali, ó, tipo, nem sobe mais. E eu já tenho um novo, mas o novo tem um cheiro de cera. Não gostei porque veio diferente do cheiro desse aqui. O que mais que eu acabei, gente? Condicionador de... De não. Da linha Bambu da Pantene, que é maravilhosa, gente. Essa linha é muito boa. Esse condicionador é maravilhoso também. Super, super compraria. Aprovadíssimo. Gostei demais, demais, demais desse produto aqui, gente. Ele é muito boa. A linha toda é muito boa. Tem resenha dela aqui no canal, se vocês quiserem ver. Terminei com esse shampoozinho aqui, ó, da Johnson, que é a linha Hidratação Intensa, que eu comprei pra lavar pincel. Eu não usava ele no meu cabelo, nunca usei. Comprei só pra lavar pincel mesmo e lavava super bem. Deixava o pincel bem limpinho e macio. É um produto bem bacana pra isso. Eles são um pouquinho mais caros, né? Mas pra lavar pincel, que a gente lava lá de vez em quando, ótimo. Terminei também com esse esfoliante da Dove, que é o Espuma de Limpeza Facial. Eu usava esse produto aqui todo dia. Todo, todo dia. Minha pele nunca teve problema, então vai de você, porque a esfoliação dele é muito leve. Eu já fiz resenha dele e do... da espuminha de limpeza que eles têm, que é só espuma mesmo, não é esfoliante. E esse aqui pra mim é ótimo, gente. Sério, muito bom. Gostei muito dele e acabou. Tanto que, né, usava todo dia, lógico que ia acabar. Terminei com essa vitamina C, que é a Sustante C da Adatina. Pra mim, ela é excelente. Quando eu comprei ela, eu peguei muito barato. Acho que eu paguei 39, 49 reais, mas é um produto bem mais caro. Mas ela é muito boa, uma vitamina C muito boa. É leve, assim, na pele. Não dava espinha, porque tem vitamina C que dá espinha. Eu até nunca tive essa experiência de vitamina C da espinha, mas eu vi gente falar. Terminei também com o creminho de mão dessa linha aqui, Leite de Cabra da Panvel. Essa linha é maravilhosa, tem um cheirinho muito gostoso. Tem uma manteiga de corpo dessa marca, dessa linha, que é muito boa também. E esse creminho é minúsculo, né? São 30 gramas, então, bi facinho de acabar. Esse meu já tava um tempo ali querendo acabar. Adoro essa linha, acho muito boa. Vamos aos produtos que tão aqui, gente, que tão vencidos. Então, eu tirei. Eu tenho o Baby Skin da Maybelline. Foi um dos primeiros primers que eu comprei, assim, com essa textura siliconada. Esse produto aqui é bem antigo, é bem vibes 2012, 2013. Ele é um excelente produto, assim, pra questão de poros. Ele é bem siliconadinho mesmo. Eu acho linda essa embalagem. E eu comprei ele na época. Olha, gente, como faz tempo isso. Que o dólar devia ser 2 reais. Tipo, eu comprei no Ebay. Então, esse aqui é muito bom se você tiver acesso, se você achar numa promoção ou em alguma lojinha. Não vende aqui no Brasil esse produto da Maybelline. Mas se alguma lojinha tiver com preço bacana, ele é bem bom na questão de poros. Essa vitamina C aqui, que eu comprei da... Skin Science. É do grupo Cimed, essa marca. Ela tá cheia. Eu não usei. Eu comprei por 39, 59 reais, algo assim. Nunca usei. Ficou ali, perdida na minha gaveta. E venceu esse mês. Venceu agora em setembro. No mês de agosto eu tentei usar ela, mas ela tava com cheiro horrível. Cheiro que ela não tinha, porque eu já tinha aberto ela. Já tinha passado na mão. E, enfim, o produto tá cheio e vai pro lixo, porque eu não usei. Então, aí vai um desperdício de consumismo. Terminei com duas bases. A Match Effect da Maybelline. Da Maybelline, não. Da Make B. Que é uma base que eu gostei. Ela é assim, mais sequinha. Ela tem uma cobertura média. Tem uma duração boa na minha pele. Ela dura bem. Mas não é uma base que eu compraria de novo, sabe? Tipo, já tive outras bases que eu gostei mais. Outra também que tá vencida, que tá indo fora, que eu usei pouco, é a base Pausa pra Feminices. A primeira base que a Bruna Tavares lançou, ainda com a linha, né, Pausa pra Feminices. A minha cor, né, ela era A4. Eu usei a metade dessa base, porque ela vem também 40 gramas. Ela vem 10 gramas a mais do que outras bases. É um reboco de respeito. Ela cobre muito. Mas eu achava ela muito pesada. Embora eu goste de um reboco, eu achava essa aqui muito, muito pesada. Então, fui deixando. E ela venceu. Já tem um bom tempo. Não, não tem um bom tempo, não. Venceu em julho. Venceu em julho desse mês, esse ano. Mas, ela tá esquisita. Tá meio aguada. Então, vai pro lixo. Esse corretivo aqui também venceu. Pouco usei. Era um corretivo bom. Mas não era, assim, aquele corretivo, tipo, super que cobria. Que corretivo eu já gosto, tipo, ou cobre, ou cobre. Tipo, se é pra usar uma coisa meio termo, assim, não gosto muito. Que é o Skin Perfection da Eudora. Eu usei já. Essa aqui venceu no início do ano, esse produto. E eu usei pouco. Tem 9ml de produto aqui. É bastante corretivo. Ele tinha uma cobertura boa, assim, mas não era o meu corretivo favorito, favorito. Então, venceu. Pouco usei também. Esse aqui tá cheio. Outro que tá vencido, e essa aqui nem é a minha cor, mas é um corretivo que eu gosto muito. É o corretivo da Aquarela, da Natura. Esse corretivo pra mim é paulado. É baratinho, cobre super. Essa cor que eu tenho aqui é a médio 22, mas não é minha cor. Fica um pouco escuro pra mim. E eu deveria ter dado pra alguém isso aqui. Acabou que ficou. Tá aqui vencido, então vai pro lixo. Mas ele é um corretivo muito bom. Dois outros delineadores que estão aqui. que também não tá vencido, tá duro. É esse da Vivay. Eu fiz vídeo dele aqui há um tempão atrás, mas ele tá parecendo uma borracha. Tipo, tá muito feio, tá seco. E também tá vencido, então vou botar fora. Mas era um delineador baratinho bom. E um outro, que é um delineador maravilhoso, que eu não sei se a Eudora tem ainda. É esse Eudora Diva. É um delineador preto, gente. Mas muito, muito preto. Esse meu aqui também, tipo, tá... Ele tem um pouquinho de produto aqui dentro, mas eu até que consegui usar bastante dele. Ele tá vencido, então esse eu não fiquei com tanta culpa de ter vencido e eu não ter usado, porque eu usei ele bastante. Esse produto aqui, gente, maravilhoso. Pigmentado, pretinho, seca, é rápido, assim... Você consegue trabalhar com ele, mas ele seca rápido, não craquela aqui em cima, também não marca. Maravilhoso. Esse aqui venceu em 2018, então tinha que ir pro lixo mesmo. E o último que eu tenho aqui é a minha cobertura, meu top coat favorito de unha, que é o efeito gel da Colorama. Ainda tem aqui o produto, vocês conseguem ver, mas eu não consegui mais usar, porque a minha manicure achou que ele tava um pouquinho grosso e colocou aqueles óleos de banana aqui dentro e ele não deu mais certo. Ele começou a craquelar todos os meus esmaltes e eu vi que era ele, daí eu comprei um novo e deu tudo certo. Então é esse aqui que deu ruim de colocar óleo de banana pra dar uma diluída nele, mas pra mim é a minha favorita. Não usei mais nenhuma. E foi isso, esse longa-metragem, né, de produtos. Vocês sabem que eu netece postar vídeo longo, mas esse eu sei que vocês gostam, eu tentei falar bem rápido de cada produto, espero que não tenha sido rápido demais. Se você ficou com dúvida de alguma coisa, deixa aqui nos comentários, tá, que eu respondo. Se você gosta de vídeos de produtos acabados, tem uma super playlist aqui no canal, vou deixar pra vocês um link aqui que tem uns 25 vídeos, mais ou menos. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!